Diz que pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas horas que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo eu Tantos olhares me olhando e eu, querendo seu Eu não duvido não, que não foi por acaso O amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo eu Tantos olhares me olhando e eu, querendo seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, querendo eu Tantos sorrisos por aí, você querendo eu Tantos olhares me olhando e eu, querendo seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos olhares me olhando e eu, querendo eu Tantos olhares me olhando e eu, querendo eu Tantos olhares me olhando e eu, querendo eu